Olá meus queridos diários, eu sou o Caio, faço parte da equipe do Diário Sommelier e hoje vou te ajudar a dar os primeiros passos no mundo do vinho e transformar o seu conhecimento da água para o vinho e hoje vamos falar um pouco sobre vinho, saúde e seus benefícios lembrando hein, não se esqueça de se inscrever e curtir o nosso vídeo hoje vamos harmonizar vinho com saúde e quais são seus benefícios? combate o estresse, estimula o cérebro e memória faz bem para o coração uma taça de vinho tinto é equivalente a uma hora de academia diz estudos ajuda a prevenir doenças relacionadas ao colesterol ajuda no emagrecimento ajuda a prevenir doenças oculares melhora a pele alguns cosméticos são feitos com uva diminui a pressão arterial risco de demência, que é o Alzheimer o AVC, osteoporose câncer na próstata anemia degeneração muscular melhora do diabetes do tipo 2 e muito mais os componentes do vinho, que são mais de mil ajudam no combate de doenças e melhoram nosso bem-estar e alguns componentes são os polifenóis antioxidantes anti-inflamatório anticoagulante e muito mais o vinho sendo consumido de forma moderada traz benefícios à saúde consumir de uma a duas taças de vinho ao dia beba uma taça de vinho todos os dias no jantar e você roubará um rubro do seu médico provérbio russo vinho é o melhor remédio ditado popular não beba mais água mas tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e porque você adoece frequentemente 1 Timóteo 5.23 o vinho é o medicamento que rejuvenesce os velhos e cura os enfermos e enriquece os pobres Platão já dizia isso esse foi o vídeo de hoje se você gostou curte e compartilha com seus amigos segue as nossas páginas teve algum assunto que você queira saber sobre o tema e que não falamos ou outro que podemos se ajudar a dar os primeiros passos no mundo do vinho comente aí abaixo saúde a todos